Olá, este é o último vídeo do Diário Plane Alta de 2019. Eu tô aqui com Yoda porque esse é um vídeo de agradecimento por tudo que aconteceu esse ano e também um vídeo que eu quero deixar uma mensagem pra vocês pro ano que vem e pros próximos anos que estão vindo aí. Bem, primeiramente eu queria dizer que esse foi um ano muito difícil pra mim, um ano de altos e baixos, um ano que afetou muito a nossa produção de conteúdo aqui no canal. Então foi um ano que a gente começou com metas muito altas, um ano que eu comecei me dedicando muito, 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 recebendo a ajuda de muitas pessoas também, que eu sou muito grato por terem feito parte desse canal, mas que por conta de uma decisão profissional e por conta de um objetivo pessoal na minha vida, eu acabei que na metade do ano o canal eu tive que simplesmente abandoná-lo, não abandoná-lo, mas não me dedicar tanto assim quanto eu queria e quanto eu gostaria. Então teve meses que o canal ficou com pouquíssimos vídeos, teve um mês que o canal nem teve vídeo, né? Então o canal só foi uma transição também legal, que é da identidade visual. Então pra quem acompanha a gente há mais de um ano, há mais de tempo, sabe que a gente mudou o logo do canal, as artes de capa, grafismos, etc e tal. Isso foi muito importante pra mim, era uma coisa que eu queria mudar há bastante tempo. Tive a ajuda de um grande amigo meu, Everton, designer, né? Um cara fantástico. E a gente conseguiu dar essa mudança legal no canal, mas em compreensão em outras coisas, que foi produção de conteúdo, a gente não conseguiu acompanhar. E eu tinha colocado uma meta no começo do ano, que era dobrar o número de inscritos do canal, né? Eu tinha 6 mil e pouco, queria ir pra 12 mil, 13 mil agora no final do ano. E infelizmente a gente não conseguiu atingir essa meta. Mas em compensação, graças a vocês, graças ao apoio que vocês têm dado, graças ao compartilhamento, sabe? Ao amor, sei, sabe? A amizade que vocês têm por mim ou por esse canal, pela produção de conteúdo que a gente faz, a gente conseguiu atingir 10 mil inscritos. Sim, que era uma marca que eu vinha sonhando há tempos. 10 mil inscritos por tudo que aconteceu nesse canal. É algo fantástico, na minha opinião, ter chegado a essa marca. Então, eu queria muito agradecer esse vídeo, essa primeira parte do vídeo é pra agradecer a todos vocês que me ajudaram a bater nessa marca, que me ajudaram a me manter motivado e que me ajudaram a fazer com que o Diário Plano em Alta continue sendo um canal relevante na nossa comunidade, no nosso cenário de Magic the Gathering. Muito obrigado, de coração, de verdade, a todos vocês. Todos vocês que têm se inscrito, todos vocês que têm acompanhado, têm chegado no canal aí nos últimos tempos. Um grande obrigado mesmo, de coração. E pra deixar uma mensagem final, né, nesse ano, em 2019, eu vinha pensando nos últimos meses sobre isso e é algo que eu acho que é muito importante a gente refletir, principalmente nesse momento, né. Meu Deus, que preguiça. É muito importante a gente refletir sobre isso que é, o que a gente quer pro futuro, né. Então, acho que nesse final de ano, muitas pessoas param pra pensar sobre Ah, o que eu desejo pro meu futuro, o que eu quero fazer no ano que vem, quais são os meus objetivos. E o que eu venho pensando é exatamente sobre isso, né. Qual o futuro que eu quero pro meu canal, qual o futuro que eu quero pro Magic, o que eu desejo, sabe. E eu tive a oportunidade no Magic Fest de novembro de conversar com alguns amigos, algumas pessoas bastante importantes e icônicas aí da nossa comunidade, nosso cenário de Magic the Gathering. Infelizmente, eu queria ter... Não pude conversar com mais pessoas, eu queria ter pego o depoimento de muito mais pessoas mas eu acho que essas pessoas, elas já resumem bastante, ó. Eu acredito, o sentimento da comunidade de uma forma geral. Então, eu queria que vocês vissem agora, o que que essa galera espera pro futuro do Magic the Gathering? Cara, eu desejo o Magic cada vez mais moderno, sabe. Mais atual, mais com cara de esportes, não sei se tu concorda comigo. Cara, eu concordo, mas você foi muito mais profundo do que eu imaginava poder ser. Eu queria um Magic com mais opções. Eu queria que o Arena fosse mais abrangente, tivesse mais formatos, porque eu acho que o Arena é o futuro do Magic e eu gosto de ter muitas opções pra não ficar dependendo só de um formato. Eu desejo um Magic com um apoio maior, da nave-mãe, e uma sinergia melhor entre as partes, os lojistas, os produtores de conteúdo, o público. Eu acho que se tudo encaixar, o Magic vai crescer cada vez mais. Isso foi bonito, hein. Que a comunidade internacional, a Wizards, não sei pra quem eu tenho que falar, tem um pouco mais de carinho pela nossa querida comunidade latino-americana e até mesmo, sei lá, da Ásia, de outros lugares que não tem tanto acesso ao Magic, como ter mais GPs, ter mais acesso às cartas. E é isso, cara. Um pouco mais de carinho. Só isso que a gente pede. Eu acho que o futuro do Magic, eu desejo que as pessoas do geral entendam que o Magic é o Gathering. Então, que tenha menos essa diferença de pessoa porque joga A, pessoa porque joga B, pessoa porque joga plataforma C, fica dividido. Ah, Commander não é Magic e tal. Que as pessoas vão mais no sentido do Gathering do que do jogo. Porque eu acho que essa é a mágica de Magic. Eu gostaria de uma comunidade mais unida, de mais apoio da organização e só que fosse mais divertido, mais festivo pra todo mundo da comunidade comemorar o jogo que é incrível. O que eu espero pro futuro do Magic the Gathering é que a comunidade cresça cada vez mais e que todos sejam acolhedores porque, né, a gente tá precisando. O que eu espero pro futuro do Magic é um jogo mais popular. É a empresa deixando que as suas divisões em cada país, em cada região, façam mais pela região, sem toda a burocracia de passar pelos Estados Unidos. Porque, bom, em contato mesmo com a Wizards Brasil, eles estão muito congelados, né, por causa de burocracia. Então, acho que é isso que eu espero pro futuro do Magic. O Magic deixar que as comunidades façam mais por ele mesmo. Eu espero que o jogo se popularize cada vez mais, que cada vez mais pessoas comecem a jogar, mas mais do que qualquer pessoa, mais crianças. Porque como eu comecei a jogar com 12 anos, eu imagino que seria legal se mais pessoas com a minha idade daquele jeito começassem a jogar também e o jogo se expandisse. Olha, eu faço das suas palavras as vezes porque eu pensei praticamente isso. Mas eu gostaria mesmo que, realmente, vê mais gente interessada no Magic, vê mais eventos como esse, porque são eventos muito bons de enforçar o Gathering do Magic, que é a reunião das pessoas. Eu acho que isso fortalece demais. A gente mesmo, nesse evento, teve a oportunidade de jogar um modelo que a gente nunca tinha jogado e o divertido foi jogar com o pessoal e o pessoal tranquilo, legal. Eu acho que isso é a força que o Magic tem. Mais pessoas, mais reconhecimento pro jogo, mais crianças no jogo, mais jogadores novos no geral. Bom, o que eu espero pro futuro do Magic, de coração, é que a gente continue tendo o Gathering. Pra mim, eu sempre falo, é um clichê já, it's all about the Gathering, mas eu acho que é isso que sustenta o jogo. Eu amo o Commander porque o Commander é muito o Gathering. Eu amo o jogo por causa das pessoas e, assim, a gente pode ter mil coisas pra falar, por exemplo, desse evento que nós acabamos de passar, mas a gente não pode falar que a gente não encontrou pessoas fantásticas e a gente não teve momentos muito felizes com essas pessoas. Então, o que a gente acabou de presenciar aqui no casamento do Cé e da Bianca mostra muito do que é o Magic e é isso que eu quero que continue sendo. não precisa ser nada mais, pode ser isso, entendeu? Pode continuar crescendo, é legal, porque o jogo vai continuar existindo, né? Mas que não perca essa essência de juntar pessoas, de fazer pessoas se conhecerem, pessoas se amarem, pessoas se juntarem e que vá pra esse lado do amor e não pro lado do ódio que eu acho que o ódio é destrutivo e o amor é construtivo. Então, eu acho que de coração mesmo é isso que eu mais espero do Magic porque eu sei que o Bet sempre me deu de positivo. São as pessoas que eu conheço e que eu passo a me relacionar por causa do Magic. Então, é isso. O que eu quero pro futuro do Magic? Na real, o que eu acho que é o grande problema, o único problema do jogo hoje é um de comunidade. A gente tem melhorado ao longo dos anos e sim, claro, existem outros problemas no jogo, mas todos os problemas são transitórios. O que eu quero muito pro futuro do Magic é que a galera se acerte e se aceite, sabe? Sem ter mais essas briguinhas de jogador de Modern e de Legacy, sem ter mais essa briginha de jogador de Commander com jogador de T2, sem ter mais essa briginha de quem joga na mesa da cozinha, quem joga no campeonato. O que eu gostaria do futuro do jogo está muito mais na mão da comunidade? Desejo, na verdade, que a comunidade continue sendo tão ouvida quanto ela tem sido nesses últimos tempos, que a gente continue tendo esse valor maravilhoso que tem acontecido e o retorno de Camigol, principalmente. Volta a Camigol, pelo amor de Deus. Então, eu gosto muito de qual o Magic está sendo, mas eu gosto mais quando eles têm bastante representatividade, então eu queria que representatividade LGBT fosse um pouquinho melhor trabalhada. e é isso. Vitalidade, para o jogo continuar sempre crescendo. Abundância, especialmente em lore, para nós jogadores que gostamos de história. E união, para jogadores LGBT e minorias continuarem sempre bem representados no jogo. Eu desejo para o futuro do Magic uma maior divulgação e melhor atenção nas questões de lore que cercam o universo e a história por trás do game de cartas, entendeu? mas, assim, um roteiro de melhor qualidade para que ela consiga ser reconhecida como uma obra de valor nerd mesmo, sabe? Nessa questão, assim, de ser rico em um universo muito rico além de só cartinhas de papelão. Eu desejo gathering! Eu acho que essa galera resume bastante o sentimento da comunidade como um todo, eu acredito. E eu também concordo muito, muito, muito com todas essas falas aí que foram ditas nesse vídeo e também eles traduzem bem um pouco do meu sentimento com relação ao futuro do Magic the Gathering para mim também. Agora eu quero saber de você, quero saber de vocês, o que vocês esperam para o futuro do Magic the Gathering? O que vocês esperam para o ano que vem? Para a nossa comunidade? Principalmente, o que vocês querem ver aqui nesse canal? O que vocês gostariam que nós trouxéssemos para vocês diferentes? O que vocês sentem falta? Eu queria muito ouvir a opinião de vocês, saber o que vocês sentem a respeito disso e poder conversar com vocês aí nos comentários desse vídeo. Então, mais uma vez, muito obrigado, obrigado pelos 10 mil inscritos, obrigado por acompanhar esse canal, obrigado por continuarem me motivando a trazer conteúdo para vocês e que todos nós possamos ter um 2020 maravilhoso, é o que eu desejo para todos vocês, é o que eu desejo para todos nós. Nos vemos no ano que vem, grande abraço e falou! Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também, ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil e de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrim.com.br barra Diário Planinalta